E de muita gente com tão pouco Onde o baile campo e tem mais sorriso que choro Onde as partes sobem só pra ver o poder de fogo Eu vou te explicar da forma que eu me morro Não é por dinheiro que eu vou mudar Ano passado eu fiz tanta grana